Gente, eu acho que vocês não estão prontos para este teste. Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafx Milk aqui no vídeo de hoje vamos testar o Tocha Humana, só que agora T4. Nosso amigão aí, Jota, inscrito, membro do canal aí há bastante tempo, emprestou a conta aqui pra gente testar o nosso amigão aqui, o Jon Storm, categoria 4. Vamos fazer aí os mesmos testes que eu fiz no meu vídeo anterior aí com ele nível 80 e ver o quão forte esse boneco fica aqui neste nível de poder. Olha o nível de personagem dele ali, gente, 21, ele está no rank 21 aí, tipo, é um dos melhores tochas do game, então vamos ver como que esse cara aí vai se comportar perante os outros chefes lenda. Por isso eu vou humildemente pedir aí, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal pra mais conteúdo, beleza? Eu vou testar também na Bax, no Chef Gigante, vou fazer o teste completo aí, tá? Bem, vamos olhar como que está ele aqui, ó. Ó, 95k de ataque, caraca, mano, muito ataque aí, tudo maximizado. É, olha, full benção. Esse Joni aqui vai pra igreja, totalmente abençoado, né? Tá sem aqui a habilidade T4. É, vamos colocar aqui, vai, o Motoka, né? Vou tirar aqui do Otto dele, né? É Justiça aqui também. O Tipo aqui no 5. O Iso aqui tudo vermelho. O Artefato do Gora aqui só mais pelo fato de impulsionar aí o Instinto de Justiça, né? E um CTP poderoso do julgamento aqui com ativação no máximo. Olha isso, gente. Caramba. E o Traje no Mítico também. Eu vou jogar nas mesmas fases que eu joguei anteriormente, só que os times vão ser um pouco diferentes aí, tá bom? Vamos fazer aqui o primeiro teste contra o Kino Zera. Olha aí, gente. Rapaz do céu. É uma rotação por fase aqui de chefe, né? É muito forte, mano. É muito forte aí. Vamos que vamos. Vai estar aqui o piseiro do Kino. Novamente aí. Olha isso, mano. É uma fase por rotação. Não dá nem pro cheiro aí. Eu acho que é impossível ser mais rápido que isso, né? Vamos aqui baitar ele aqui pra cima. Olha isso, mano. Sem brincadeira, né? Sem brincadeira aí. Vamos aí fazer aqui de novo. Olha aí, ó. Não deu nem pro cheiro, mano. Coitado do Kino. Churrascado. Vamos agora contra o Mephistão. Fogo contra fogo. E vocês devem estar estranhando a Ororo ali, né? Mas pra quem não sabe, ela é meta suporte aí também, né? Porque ela é uma boa suporte pra personagem com dano elemental. Ela bufa dano elemental aí da galera, né? Vamos aí. Mano, olha isso, gente. O cara literalmente nem tá jogando, mano. Eu não tô nem deixando aqui o Mephisto jogar. Olha aí. Aqui eu não esperei a transcendida, né? Opa, fiz errado ali. Mas vamos ver se vai mesmo assim. Foi. Eu ainda fiz a rotação errada aí. Eu deixei a 6 rodando e mesmo assim foi, mano. Caraca, ó. Mesmo errando com esse cara aqui, a gameplay dele é muito tranquila. E o que eu gostei, que eu percebi, é assim. O Johnny, ele tem um ponto fraco que na segunda rotação, ele não tem dano quando tá nível 80. Só que quando ele tá T4, você tem a opção de utilizar a habilidade T4. Então, meio que o dano dele equilibra, né? Isso daí é uma interação bacana que eu achei dele com as habilidades. Vamos agora churrascar o Kang. Vamos desintegrar esse cara aí da face da linha temporal. Lembrando que não tem como subir muito aqui com o Tosha no Kang, né? Devido aí aos tipos, as tags aí do Tosha humana. Só que mesmo assim, dá pra gente usar como parâmetro aí pra ver o quão forte ele vai ficar, né? Porque, mano, olha isso, gente. Vamos churrascar o maluco aí, né? Eu vou trocar pra Ororo. Porque o Kang aí adora pegar noises prevenido aqui, né? Nessa fase aqui, que eu nunca sei exatamente onde eu tenho que ficar. Esse é um ponto aí que o Kang me pega nessa fase do chefe. Aqui, vamos lá. Desintegrar ele. Fazer um esqueminha aqui. Eu não vou usar a transcendida nem a cooperativa. Porque eu vou querer usar ela agora. Vamos lá. Vem cá, meu filho. Vem. Isso. Nem clicou, maluco. Ele, ah, vou chamar meu clone pra me ajudar. Pera aí, que clone? Pera aí, aonde... O pessoal perguntou bastante da possibilidade de usar o Ghost Panther aí como liderança para o Tosha. E é sim uma boa opção. Bem, aqui no Dormammum vou tacar também o Coisa pra bufar o Tosha. Porque é difícil a gente encontrar conteúdo e dá pra colocar os dois aí, né? É meio difícil, mano. Os dois aí tem tipos diferentes, né? Então... É... Que isso, gente. Rapaz. O que aconteceu com o Dormammum? Quem era você, mano? Quem era o Dormammum aí que tacava o terror aí na turminha, né? Quem lembra, mano? Como era difícil derrotar esse cara aqui. Agora a gente tá dando aí, basicamente, hit kill no maluco. Tem que carregar bem aqui, porque senão não proca a reforge do julgamento. Tem que andar bastante, gente. Um CTP meio bugado aí, que às vezes não vai. Tá bom? Aqui de novo, esperar ali pra não tomar controle de grupo. Olha aí, mano. Caraca. Olha isso, mano. As barras de vida do Dormammum voando aqui. Opa! Tomei uns hits ali da Peteleco do Pogarel aí. Como, meu filho, achei que você era imune a fogo, né? Aê. Morre, filho. Morre. Morrer com chute vôlei aí. É da hora, mano. Não sei se a 1 ou a 2 aí, ele dá tipo um chute vôlei aí. Olha que gode, mano. Muito forte. Demais aí o Tosha. Muito bom, hein? No Dormammum. Na Bax, vou fazer um pouco diferente. Vou colocar o Ancião sem o Traje, que tem uma liderança de ataque de energia. E também tem aí um aumento de dano elemental. E eu vou fazer a rotação um pouco diferente. Eu vou usar a 2 e a 1 antes da 3, pra gente carregar bem rápido aí a habilidade T4 dele, tá bom? Vamos lá. Porque Bax, o barato é mais louco, né? Bax tem que aproveitar o máximo aí, né? Aproveitar o máximo aí. Cada chance que a gente tem de utilizar a T4. Vou carregar aqui de novo. Aí, viu? Eu consegui usar a T4 ali. Se eu não ficasse spamando a 2 e a 1, não iria conseguir, talvez. Entrar um pouco aqui. Vamos lá. Eu acho que ele não nasceu pra Bax não, gente. Essa é a impressão que eu tenho desse boneco. Eu acho aí que ele não nasceu pra Bax não, mano. Na moral. Mas, vamos testar. Vamos mostrar aí, ver o quanto que dá pra fazer ele ter 4 aí, né? Talvez também um cara mais habilidoso aí. Consegue pontuar bem mais que eu, né? Tem esse detalhe também. O Rafão é meio dedão pra Bax, mano. Aê, boa. Mas eu acho que ele não nasceu pra Bax não, mano. É pro meio, meu filho, vai. Vamos usar aqui a... Motor God ali. Vamos esperar a cooperativa. A rotação eu dei uma boa improvisada aí, né? Ele carrega bem rápido o julgamento, gente. Isso é muito bom aí. Quem for reforjar... Pra ele aí, né? Ele carrega bem rápido o julgamento. Isso é bom. A reforja. Aê. Não sei se é o Rafão que é meio dedão aí, mas... Não tô sentindo muita diferença aí não, mano. Dei nível 80 pra T4 aqui, né? Eu acho que eu vou fazer mais aí. Quem sabe? Acho que um milhão a mais. E a... A minha conta, né? Você tem que ficar carregando. Rapaz, não vou fazer muito mais com a minha conta, não? 300k, mano. Mano, Bax não é o forte dele, mano. Bax não é. Mas em chefe vocês viram o quanto ele é forte, né? E aí? O que vocês acharam do Tosha Categoria 4 com o seu mais novo traje? Olha, sinceramente, eu gostei muito aí da possibilidade de ter uma outra fonte de dano aí. Porque quando a gente usa aí a habilidade transcendida, a gente meio que fica na mão nas próximas rotações aí até voltar a habilidade transcendida. E ele T4 aí, a gente sempre tem aí um aumento de dano constante, que vai sempre que encher a barrinha T4 lá, consegue usar. Então, eu gostei muito dele T4, mano. Olha, se eu não tivesse aí tão ferrado aí com meus materiais aí, eu tô com pouco ouro na conta, pouco material, eu colocaria ele T4 com certeza. E entre ele e o Miles aí, eu fiquei um pouco na dúvida entre os dois. Mas, sinceramente, eu acho que eu tô indo mais pro lado aí do nosso amigão Tosha Humana. Muito God, mano. Muito forte aí. A T4 dele deixa ele muito legal, mano. Então, olha, é fácil de equipar ele, dá pra colocar o Belisco com aumento de dano de fogo, aumento de dano aí, ativação, né, por uma habilidade. Ele fica legal de jogar, ele fica mais tancudo um pouco também, eu percebi. Eu não consegui testar ele em todos os outros stars que eu testei no meu vídeo anterior, porque o nosso amigão aqui, infelizmente, não tinha os stars liberados aí. Mas, com esses testes aí, com esse resultado, dá pra ver que ele ficou realmente bem mais forte T4. Ele fica muito melhor, bem legal. Eu acho que vale a pena, sim, quem tiver interessado em colocar um nativo T1, pode colocar ele, que vocês vão ter uma faca extremamente afiada aí. Referência ao vídeo anterior, pra cortar através aí de todos os chefes. Beleza, gente? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Valeu aí ao Jota, por ter cedido a conta e ter ajudado aí a criar conteúdo no canal. Muito obrigado a todos os membros, todos os membros de categoria máxima. Muito obrigado por tudo. Até mais.